Levantem as suas mãos ao alto comigo Sobre um trono de justiça Eternamente haverá um Ele voltará para governar as nações Em ar Levantem as suas mãos e diga isso Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da margem Dante de Jesus Vamos, vamos, vamos Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da margem Diga sobre o trono Sobre o trono de justiça Diga Eternamente haverá um Alguém pode levantar as mãos e dizer Diga Ele voltará Para governar as nações Diga, 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 diga Em amor Vamos Que ruja o leão E que a terra estremeça Vamos, vamos Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da margem Vamos, vamos, vamos Que ruja o leão Vai O descendente de Davi O homem nasceu O descendente de Davi O homem nasceu Ele ama justiça Sobre a terra, sobre a terra O descendente de Davi O descendente de Davi E que ruja o leão Diante da margem Cadê os filhos do leão Cadê? Que ruja E que a terra estremeça Diante da margem Levanta tua mão pra cá 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 Eu vou profetizar O Brasil vai ouvir O rugido do meu Fecha ao leão Fecha ao leão rugi Fecha ao leão rugi Que se abra o céu E o meu reino vem Que se abra E o teu A nossa festa Vem a peça, vem a peça Vem a peça E o seu fechado sim Brasil se separa Vem a peça, vem a peça Que se abra o céu E o teu reino vem Vem a peça, vem a peça Vem a peça, vem a peça Vem a peça, vem a peça E o teu reino vem Vem a peça, vem a peça Vem a peça, vem a peça Amém.